A impressão que vai ser entregue agora a taxa Júlio Remy ao Uruguai, de maneira que vamos passar a palavra então ao Sérgio Adelencar. Depois então você voltará. Alô Sérgio, pode falar daí. Muito bem, ouvintes da Rádio Nacional, estamos aqui acompanhando o movimento de entrega, a cerimônia de entrega da taxa Júlio Remy ao capitã do time uruguaio e às suas autoridades. Voltaram mais alguns jogadores uruguaios a campo para receber a taxa Júlio Remy. Aqui no gramado, o coronel Eduardo Gomes, presidente da Aden, João Mário Paulo, presidente da Confederação Brasileira de Desportos e ainda M. Júlio Remy, que é também o patrono, presidente da FIFA e patrono do troféu que está sendo entregue agora aos dirigentes da Federação Uruguai de Futebol. São vencedores do campeonato do mundo de futebol, o quarto campeonato do mundo em 1950 e que teve o seu desfecho hoje aqui no estádio Mendes de Moraes. Podemos ver quase todos os jogadores uruguaios agora que vão se alinhar em fila indiana para formar em frente à tribuna de honra do estádio Mendes de Moraes, a fim de receber o troféu que é a taxa Júlio Remy como campeões do mundo em 1950. Acá está M. Júlio Remy, que parece que agora está aborrecido porque há um batalhão de fotógrafos e uma porção de pessoas que não poderiam estar aqui e que estão. De maneira que a cerimônia está sendo grandemente prejudicada. Mesmo que Júlio Remy está cercado de pessoas, de maneira que agora perdeu um pouco da sua paciência e diz que não quer entregar nada. Retira-se até a saída do túnel do estádio, juntamente com o João Mário Polo e com o coronel Herculano Gomes, diretor da Aten. Muito bem, enquanto isso está aprovando agora em fila indiana o estrete uruguaios, vencedor do brasileiro pelo score de 2-1. Campeões do mundo em 1950. Estão aprovando em fila indiana agora os jogadores uruguaios para receber a taxa Júlio Remy em poder da Itália no último campeonato e que volta ao estrete uruguaios após duas disputas de campeonato mundial em que os italianos sagraram-se campeões do mundo. De maneira que volta a taxa Júlio Remy aos campeões de 38 estrete ao time uruguai. Agora estão se preparando novamente. Enquanto isso, um verdadeiro exército de fotógrafos cerca de toda maneira os componentes da equipe uruguaia, assim como também as pessoas que querem fazer a entrega da taxa Júlio Remy. Agora também o coronel Herculano Gomes perdeu a paciência e está pedindo aos fotógrafos e aos operadores de imprensa e cinematografia que deixem em lugar vago a fim de que se forme o time uruguaios para que possam receber a taxa Júlio Remy. São realmente insistentes, eles querem tirar as plásticas e flagrantes de qualquer maneira. Eles não se afastam. Daqui a pouco eles batem a fotografia deles mesmos, porque não é possível assim. Em todo caso, vamos a ver. Estou começando a formar agora. Eles não conseguem fazer a fila indiana, estão aos três e aos quatro. Agora vem o Dúlio Varela, pedindo ao capitão Leão, que é o chefe do destacamento policial aqui do exército, aqui no estado municipal, para que faça abrir um claro a fim de que o estrépio uruguaios possa formar. Agora vai o coronel Herculano Gomes também e pede ao Dúlio Varela que chegue até M. Júlio Remy. Parece que vão fazer a entrega de qualquer maneira e sem outra cerimônia, uma vez que os fotógrafos me pedem completamente. Agora o senhor Mário Polo entrega a taxa M. Júlio Remy, M. Júlio Remy está falando e fazendo a entrega da taxa ao Dúlio Varela. Vamos ver se conseguimos apanhar as palavras de M. Júlio Remy. Muito bem, senhor. Eu sou muito feliz, com o alimento do estado municipal, com a marca material da vitória que vêm de remportar, com o tempo mais importante que eu quis dizer que ele esteja batendo com esse equipamento. A palavra de M. Júlio Remy apanhar o Dúlio Varela e faz a entrega do troféu como campeões mundiais de 1950. Um momento, parece que ainda manque qualquer coisa. Sim. Agora estão posando para os fotógrafos. M. Júlio Remy, M. Júlio Remy. O coronel é pulando dole e ainda não é possível. Assim não é possível, senhoras e senhores ouvintes, porque os fotógrafos aqui são os verdadeiros protagonistas da cena que aqui se realizam. E aí E aí E aí E aí E aí E aí